Roger Moreno Para, não vou entrar nesse jogo Diz que me ama de novo e quer recomeçar Como a primeira vez, não quero ouvir mais nada Eu sei de qual seu discurso E a pior coisa do mundo é ser usado, enganado E depois ser trocado outra vez Não te quero mais, já me cansei de ouvir que não me quer mais Esse corpinho cheiroso, banhoso, gostoso Adeus, você não importa mais Só quer trazer, mas me descarta ao amanhecer Quer saber, eu cansei, parei, mudei E hoje sou eu que não quero mais você Roger Moreno Para, não vou entrar nesse jogo Diz que me ama de novo e quer recomeçar Como a primeira vez, não quero ouvir mais nada Eu sei de qual seu discurso E a pior coisa do mundo é ser usado, enganado E depois ser trocado outra vez Não te quero mais, já me cansei de ouvir que não me quer mais Esse corpinho cheiroso, banhoso, gostoso Adeus, você não importa mais E só quer trazer, mas me descarta ao amanhecer Quer saber, eu cansei, parei, mudei E hoje sou eu que não quero mais Não te quero mais, já me cansei de ouvir que não me quer mais Esse corpinho cheiroso, banhoso, gostoso Adeus, você não importa mais E só quer trazer, mas me descarta ao amanhecer Quer saber, eu cansei, parei, mudei E hoje sou eu que não quero mais você E hoje sou eu que não quero mais Se a rocha vai dar o rio Mais um sucesso, você, Mochim Seis horas da manhã e eu bebendo Virado com o som ligado pensando em você Já liguei várias vezes, mas não me atende Tô quase doente de tanto sofrer A batida do grave, batendo sem compaixão E o som desse piseiro, pisado meu coração Eu já bebi tudo que eu tinha pra beber Só não esqueci quem deveria esquecer Iê, 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 iê No copo tem cachaça, no coração tem você A batida de saudade que maltrata e faz oê Volta a beber, senão eu volto a beber Iê, 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 iê No copo tem cachaça, no coração tem você A batida de saudade que maltrata e faz oê Volta a beber, senão eu volto a beber Seis horas da manhã e eu bebendo Virado com o som ligado pensando em você Já liguei várias vezes, mas não me atende Tô quase doente de tanto sofrer A batida do grave, batendo sem compaixão E o som desse piseiro, pisado meu coração Eu já bebi tudo que eu tinha pra beber Só não esqueci quem deveria esquecer Iê, 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 iê No copo tem cachaça, no coração tem você A batida de saudade que maltrata e faz oê Volta a beber, senão eu volto a beber Iê, 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 iê No copo tem cachaça, no coração tem você A batida de saudade que maltrata e faz oê Volta a beber, senão eu volto a beber Iê, 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 iê No copo tem cachaça, no coração tem você A batida de saudade que maltrata e faz oê Volta a beber, senão eu volto a beber No copo tem cachaça, no coração tem você Papada de saudade que maltrato faz zoer Volta a beber, senão eu volto a beber Chama é do Pizê Sucesso pra tocar no Paredão Paredão, Zé Mato A vaquejada começou e o Paredão tocando As minas tudo me olhando, querendo me conquistar Celular não sai da mão e um foco na boca E o vaqueiro capa louca, mas coidei um pouquinho de carro Tô recando e não importa, a gente chama da canhota Puxa o rabo a mão e toca a bilhinha quem ganhou Ou da minha minha, escuta, sai logo desse pensado Volta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor Volta logo, vai, volta logo, vai E vai quicando, rebolando no galope do papai Volta logo, vai, volta logo, vai E vai quicando, rebolando no galope do papai A vaquejada começou e o Paredão tocando As minas tudo me olhando, querendo me conquistar Celular não sai da mão e um foco na boca E o vaqueiro capa louca vai escolher por quem fica O touro é grande e não importa, a gente chama da canhota Puxa o rabo a mão e toca a bilhinha quem ganhou Ou da minha minha, escuta, sai logo desse pensado Volta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor Volta logo, vai, volta logo, vai E vai quicando, rebolando no galope do papai Volta logo, vai, volta logo, vai E vai quicando, rebolando no galope do papai Volta logo, vai, volta logo, vai J.B. Súdio, Jackson Dimes Travando tudo, tudo, tudo ao vivo Show! Tu gosta da sacanagem, né? Silvana da Sesc com o Roger Moreno ao vivo Olha o meu parceiro China China, fecha em raio Um abraço juntinho com o Roger Moreno Escuta aí que é sucesso Eu era playboy da cidade, curti a balada Piscina, tomava xandom Andava de carro em portadeira Roupa de marca, perfume do bom Então conheci vaquejada Comprei um cavalo e virei vaqueirão Agora na escola comigo querendo empinar Rapeta no meu alazão Eu era playboy da cidade, curti a balada Piscina, tomava xandom Andava de carro em portadeira Roupa de marca, perfume do bom Então conheci vaquejada Comprei um cavalo e virei vaqueirão Agora na escola comigo querendo empinar Rapeta no meu alazão Calma, mina, tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta Rapeta, calma Minha, mina, tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta Rapeta Eu era playboy da cidade, curti a balada Piscina, tomava xandom Andava de carro em portadeira Roupa de marca, perfume do bom Então conheci vaquejada Comprei um cavalo e virei vaqueirão Agora na escola comigo querendo empinar Rapeta no meu alazão Eu era playboy da cidade, curti a balada Piscina, tomava xandom Andava de carro em portadeira Roupa de marca, perfume do bom Então conheci vaquejada Comprei um cavalo e virei vaqueirão Agora na escola comigo querendo empinar Rapeta no meu alazão Calma, mina, tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta Rapeta, calma Minha, tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta Rapeta Eu disse calma Minha, tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta Rapeta, calma Minha, tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta Rapeta, calma Minha, tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta Rapeta, calma Minha, tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta Rapeta Cuida, cuida, cuida que o pai da criança chegou Sucesso E tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com mina de aze Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo Ela é bola gostosa, só que já deu pra você Oi, eu te liguei, deve tá ocupadinha Oi, tudo bem, tá com o novo contadinho Eu te liguei, deve tá ocupadinha Oi, tudo bem, tá com o novo contadinho Quem mandou você brincar, foi sentar no outro lugar E quem mandou você brincar, foi sentar no outro lugar E tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com mina de aze Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo Ela é bola gostosa, só que já deu pra você Oi, eu te liguei, deve tá ocupadinha Foi tudo bem, tá com o novo contadinho Eu te liguei, deve tá ocupadinha Foi tudo bem, tá com o novo contadinho E quem mandou você brincar, foi sentar no outro lugar E quem mandou você brincar, foi sentar no outro lugar E quem mandou você brincar, foi sentar no outro lugar E quem mandou você brincar, foi sentar no outro lugar Chama pra pressão Sucesso pra tocar no paredão, viu? Esse Roger Moreno Paredão, Zé Motos Show, alunos, grave Show Show Mais um com o Roger Moreno ao vivo Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até tenho com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa, fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha é só você que tinha 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 Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até tenho com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa, fazer amor com a errada Oh, minha delicinha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha é só você que tinha 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 A minha boca tá sentindo Hoje vai acontecer Já chegamos no quase, já bateu na traga Hoje a minha meta é ficar com você Eu já errei demais, eu quero ser certinho Sobre isso é passado, eu quero casalzinho Tive uma boa ideia Tive uma boa ideia Que tal beijar minha boca e ser meu amorzinho Não é o meu aniversário, mas te peço assim Dá você de presente pra mim Dá você de presente pra mim Dá você de presente pra mim Não é o meu aniversário, mas te peço assim Dá você de presente pra mim Dá você de presente pra mim A minha boca tá sentindo Hoje vai acontecer Já chegamos no quadros e já bateu na trave Hoje a minha meta é ficar com você Eu já errei demais, eu quero ser certinho Sou dele ser passada, eu quero casalzinho Tive uma boa ideia Que tal beijar minha boca sem meu amorzinho Não é o meu aniversário, mas te peço assim Dá você de presente pra mim Dá você de presente pra mim Não é o meu aniversário, mas te peço assim Dá você de presente pra mim Não é o meu aniversário, mas te peço assim Dá você de presente pra mim Não é o meu aniversário, mas te peço assim Dá você de presente pra mim Dá você de presente pra mim Dá você de presente pra mim Segura que tem mais sucesso Mais uma pra apaixonar 5 da manhã chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi, liguei, liguei, tentei, não deu em nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e o outro ruim E adivinha o que sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida 5 da manhã chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi, liguei, tentei, não deu em nada E quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e o outro ruim E adivinha o que sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado que bebe, que chora, que liga Sou eu que bebe, que pede, que chora, que liga Sucesso Alô das teclas E eu tô do lado que bebe, que chora, que chora, que liga Arrumou suas balas e deixou meu coração na solidão Veio com a conversa a piar, dizendo que a chama do amor se apagou E me deixou, eu que gostava tanto desse amor Perdi o chão, tô sem noção, tem nada não, já sei pra onde eu vou De novo aqui o garçom vai gostar, se bora beber eu vou me embriagar Se ela sumir não quiser mais voltar, amigo eu cura a sofrência na mesa De novo aqui o garçom vai gostar, se bora beber eu vou me embriagar Se ela sumir não quiser mais voltar, amigo eu cura a sofrência na mesa de um bar Eita que eu não tô valendo nada Arrumou suas balas e deixou meu coração na solidão Veio com a conversa a piar, dizendo que a chama do amor se apagou E me deixou, eu que gostava tanto desse amor Perdi o chão, tô sem noção, tem nada não, já sei pra onde eu vou De novo aqui o garçom vai gostar, se bora beber eu vou me embriagar Se ela sumir não quiser mais voltar, amigo eu cura a sofrência na mesa De novo aqui o garçom vai gostar, se bora beber eu vou me embriagar Se ela sumir não quiser mais voltar, amigo eu cura a sofrência na mesa De novo aqui o garçom vai gostar, se bora beber eu vou me embriagar Se ela sumir não quiser mais voltar, amigo eu cura a sofrência na mesa de um bar É na mesa de um bar Sucesso! Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, mas tudo que eu tenho eu posso te dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro, prometo pra você nada vai faltar Eu tenho ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir a sua mãe, vou pedir ao seu pai, pra gente casar Pepina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida teu Pepina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida teu Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, mas tudo que eu tenho eu posso te dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro, não tenho vergonha de ser vaqueiro, prometo pra você nada vai faltar Eu tenho ranchinho no pé da serra, pra gente morar Eu vou pedir a sua mãe, vou pedir ao seu pai, pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida teu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida teu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida teu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida teu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida teu Menina linda, por favor, casar mais eu Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembrar da gente no seu quarto no breu Debaixo do seu edredor Não vai saber o que fazer Quando a pé de padeira e o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Se ele quer de nós Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembrar da gente no seu quarto no breu Debaixo do seu edredor Não vai saber o que fazer Quando a pé de padeira e o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Se ele quer de nós Não vai saber o que fazer Quando a pé de padeira e o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Se ele quer de nós Não vai saber o que fazer Quando a pé de padeira e o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Se ele quer de nós Hoje morreu Sucesso Se a Rocha morna ao vivo Cuida menino O pai da criança chegou Hoje morreu Eu comecei a te seguir No meu coração Curti e mencionei Na minha timeline Só pra você Ah, segue e amor Eu comecei a te seguir No meu coração Curti e mencionei Na minha timeline Só pra você Ah, segue e amor Você merece uma roupa Merece uma roupa Merece uma roupa Vou te marcar Você merece uma roupa Merece uma roupa Vou te marcar No meu feed Nos stories Uma roupa eu vou te dar Simba Morte 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 Olha o swing de palo baixo Uh Sua sua percusa Eu comecei a te seguir No meu coração Curti e mencionei Na minha timeline Só pra você Ah, segue e amor Eu comecei a te seguir No meu coração Curti e mencionei Na minha timeline Na minha timeline Só pra você Ah, segue e amor Você merece 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 uma roupa Vou te marcar Você merece uma roupa Merece uma roupa Vou te marcar Merece 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 uma roupa Vou te marcar Você merece uma roupa Merece uma roupa Vou te marcar Pro meu feed Nos stories Um arroba Eu vou te dar Vou te marcar Olha o swing de palo baixo Olha o swing de palo baixo Na terra Cerro de um hora do ao vivo Show!